Cada Sorriso Nós somos a maioria Sobvistos e torpecidos de nos faltar Coragem de trocar nossa ação pela ação Perdoa nos dizer que vou realizar Tudo o que nós precisamos Que vão por nós usar Que eu sou mim, te culpar e morrer Nós somos a maioria Sobvistos e torpecidos de nos faltar Coragem de trocar nossa ação pela ação Nós somos a maioria Sobvistos e torpecidos de nos faltar Coragem Até quando vamos nos faltar Coragem 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 Obrigado.